Pois é, pessoal. E o governo bateu o martelo. Vem aí reajuste dos servidores. É, meu amigo, 8%. Você que não é empregado público, que não é servidor público, começa a trabalhar mais aí, porque é você que vai ter que pagar esse negócio, meu amigo. Servidor público não gera dinheiro, não gera valor, não. Todo esse dinheiro que cada servidor público recebe vem do trabalho de pessoas honestas, de trabalhadores na iniciativa privada. Então você aí trata de acordar mais cedo para bancar 8% de aumento para os servidores públicos. E não é só isso, não, hein? Piora. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por piolho libertário na cabeça do Xandão, galinha de uma pata só, ciscou, caiu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, 8% de reajuste para os servidores já a partir de março agora. Ainda teria um aumento no auxílio alimentação e coisa e tal. E os servidores reclamam que eles estão sem reajuste há tanto tempo. E eu já falei para vocês, isso é uma reclamação absurda. Se você acha que o seu salário não está compensando o seu trabalho como servidor, meu amigo, é só pedir exoneração, é só sair. Está cheio de emprego em iniciativa privada? Saia, monte o seu negócio, vai trabalhar e pronto. Não existe salário baixo. Salário baixo não existe. Se você aceita trabalhar por aquele salário, aquele é o salário adequado. Se você está reclamando do salário, é só pedir demissão. Falo isso para todo servidor público. Mas a verdade é essa. Eles não vão fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, eles ganham bem para caramba. Eles têm uma posição extremamente privilegiada em relação ao resto do Brasil. O Brasil que precisa trabalhar de fato para sobreviver. Que precisa trabalhar, gerar valor de fato com o que faz no dia a dia. E não apenas atrapalhar o resto todo da população. Então, esses 8% ainda está arriscado subir. Isso aqui é a primeira oferta do governo. É possível que tenha negociação e coisa e tal. Vamos ver quando é que vai terminar isso daí. Mas 8% já é um absurdo esse valor todo. Eu acho que deveria diminuir o salário. Mas ficar igual já é razoável. O Bolsonaro fez isso. O Bolsonaro manteve o salário dos servidores. É o melhor que dá para ser feito, porque não dá para diminuir o salário pela lei. Então, manter sem reajuste é o mais adequado. E não tem problema nenhum. Ninguém no serviço público vai passar fome. Até porque, se tiver ruim, é só pedir a exoneração. Imediatamente resolve-se o problema. Funciona assim, rapidinho. Mas o pior nem é isso. O pior é que você começa a comparar as coisas. O governo federal propôs esse reajuste de 8%. Aí, você vai ver, o Lula confirmou que o salário mínimo vai subir. R$ 18,00. R$ 18,00. 18 de 1.320 dá 1.5% de reajuste. Então, meu amigo, é isso mesmo. Para servidor federal, para a galera concursada, para a galera que tem as peixadas lá no governo, é 8% de aumento. Para você aí, mané, que trabalha na iniciativa privada, é 1,3% de aumento. E olhe lá. E não reclama, hein? Porque você vai ter que trabalhar mais, vai ter que pagar mais imposto para sustentar o resto da galera. Lógico que é assim que funciona. É assim que as coisas funcionam. O salário e meio já está pagando o imposto de renda. Agora parece que aumentaram o limite de isenção. Mas 2, 3 salários já estão pagando o imposto de renda. E pronto, não tem o que fazer. Enfim, vocês sabem, eu acho errado essa ideia de salário mínimo. Nem deveria existir isso. Porque no final das contas, por que o empregado não pode aceitar um salário menor do que o mínimo? Ele deveria poder. Dependendo da situação, tem gente. Sim, eu acho que 1.300 reais é muito pouco para uma pessoa viver. Viver só com 1.300 reais é muito pouco. Mas cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que mora com os pais. Tem gente que tem um outro trabalho. Tem gente que complementa a renda de outra forma. Tem pessoas com todo tipo de situação no mundo. Eu acho que o salário mínimo deveria ser individual. Cada pessoa teria o seu salário mínimo. Quanto é que você aceita de salário mínimo? Ah não, eu acho que salário mínimo deveria ser 10 mil reais. Beleza. Então você só aceita empregos de 10 mil reais. Se for menos de 10 mil reais, você não aceita emprego. Pronto. Não precisou forçar ninguém. Eu acho que é outra coisa, eu uso o meu valor. Abaixo daquele valor, eu não aceito. Cada um decide quanto acha que é o salário mínimo. Seria o ideal no final das contas. E isso na verdade já existe. Porque quando você aceita um salário, é porque você aceitou. E tem pessoas que podem se achar muito bem com um valor menor do que o mínimo. Por que não? Deixa a pessoa aceitar. Se ela aceitou, quem é você para dizer que ela está errada? Infelizmente, o salário mínimo impede esse tipo de coisa. Ninguém pode aceitar uma oferta de salário menor do que o mínimo. Mas, de qualquer forma, o fato do mínimo ser reajustado só um tiquinho de nada, mostra muito bem para que serve o Estado. O Estado é para privilegiar mesmo os seus. E nada fica mais claro do que se a gente lembrar o reajuste do judiciário, que é a elite do funcionalismo público, porque nem todo funcionário público é a mesma coisa. Quando a gente fala em funcionalismo público, a gente está falando de um monte de gente, de médico, de professor e coisa e tal. Mas, o poder judiciário é a cúpula do funcionalismo público. O pessoal que ganha mais dinheiro no funcionalismo público é o poder judiciário. Lógico, de novo, não estou dizendo que todo mundo no poder judiciário ganha bem para caramba, mas é ali que estão os melhores salários, juízes, promotores. O pessoal ganha bem, meu amigo. O pessoal tem uma vida muito tranquila ali. Pô, impressionante. E teve um aumento de 20%, porque, afinal, né? Pô, peraí, né? É para isso que serve o Estado. E aí que eu acho engraçada essa história é que você vê claramente o pessoal que já é o mais rico, que já são os maiores salários, foi quem recebeu o maior reajuste. O pessoal que vem em segundo lugar ali a classe média, digamos assim, do funcionalismo público ali, teve um salário significativo, um aumento significativo também, 8%. É um bom aumento numa inflação de 5%. 8% é ótimo. E para a galera, galera, para a plebe, para o proletariado, para a galera ali do escalão de baixo ali, meu amigo, é 1%. E olha lá, e não chora, não chora, acorda mais cedo e vai trabalhar porque você tem que sustentar essa galera aqui. E essa galera aqui para comprar o terceiro iate deles, porque, pô, afinal, o cara tem que ter onde gastar esse dinheiro, olha que vai gastar essa grana, né? O que tem de juiz com iate por aí não está no gibi, né? Enfim, ganham muito bem, não mereciam, deviam ganhar um quinto do que ganham hoje. Ah, está ruim? Vai para a iniciativa privada, só pedir exoneração rapidinho e coisa e tal. E aí o mais engraçado é que você vê que claramente, aquilo que eu falo sempre, governo não redistribui renda. É uma ilusão essa ideia de que não, governo, ele tira dos ricos para dar para os pobres? Não, o governo tira de todo mundo e dá para os seus, para os funcionários públicos. É isso que é o governo. O governo é um grande concentrador de renda. Ele pega a renda de todo mundo e dá lá para os funcionários públicos. É só isso. Não tem nada além disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.